Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí menor, cê sabe do rap é que eu me orgulho Se é Vargas então vai morrer igual Getúlio Pode crer, cê não se foi provisar E do seu governo não é ditadura Militar, cê tá ligado na rima que é louca É ditadura militar e ninguém cala sua boca Cê sabe que eu tô aqui tranquilão Tamo aqui pra combater toda porra da oposição Ah na moral cê fala de Getúlio Abriu a boca, na moral só saiu em túnel Cê tá ligado que não sou baba ovo E meu rap é mais rígido que a ditadura do estado novo Se liga meu parceiro que eu vou te falando nessa porra Eu tô improvisando e vou desenvolvendo Pode parar então não me chame Getúlio Pelo desenvolvimento me chame de JK Olha só na moral, é desse jeito Se liga na batalha pode ser, bota o respeito Mano, o rap aqui é notável Cê sabe meu talento agora vai ser reciclável Cê sabe meu talento agora vai ser reciclável Mas você repetiu na aula do improvisado Se liga que hoje reciclável eu vando na sessão E nessa porra cê não passa de um cuzão É isso Ai Deus, tá bravo pô É isso família, a vaga terminou, a vaga começa DJ Violentamente família, sem massagem Na calma, na calma Vamos que vamos pô Eu vou te matar e vai registrar em vídeo Eu não sou Getúlio, eu não cometo sui, eu cometo homicídio Presta atenção, otário, cê é opaco Eu cometo homicídio de MC fraco Que nem você aqui na batalha Porque nessa porra cê não passa de um canalha Então presta atenção na improvisação, moleque Ver no paz do bad-blank Olha só, né meu mano, que eu chego e tô na sua frente Eu sou fraco, mas cê pra esse cara já é o suficiente E eu não dou uma falha E agora cê sabe que eu te saco aqui da batalha Olha só, né meu pastor, que eu faço rima Não aprendi na escola, foi na rua que eu aprendi a fazer rima Olha só que eu se ensina Cê tá ligado? Quem dizia era minha prima Quem dizia era sua prima, beleza Presta atenção que eu tô rimando na certeza Porra, cê aprendeu na rua, rapaz Mas pra ganhar de mim tem que aprender muito mais Olha só, me preparo Cê sabe que na batalha seu nível é bem ralo Olha só, me vira e me erra E hoje na batalha eu te mando pro núcleo da terra Cê me foda pro núcleo da terra, pode pá Se liga que agora eu vou se exterminar Meu nível é ralo, mas pode pra rapaz Mas pra ganhar de mim tem que ralar muito mais Eu ralo aqui nas ideias A rima que é louco e eu animo a plateia Se liga né meu mano, aqui sacacidade Eu te mando pro cemitério e ninguém sente saudade Será? Acusações fortíssimas Ei, e aí Pedrinho? E aí Pedrinho? Se orienta doidão Família, vocês ouviram, vocês se viram pela ordem Barulho para Vargas Barulho para Faco E vocês é 1 a 0 Faco E os jurados votam em 3, 2, 1 2 a 1 Faco